Ao som do berimbau a roda de capoeira é formada e ao comando do professor Adriano começa o duelo. Toda terça e quinta tem aula no salão comunitário do Domingos Neves. Aqui crianças carentes da região se encontram e praticam esporte sem pagar nada por isso. Frio que nada, aqui os pequenos já começam a mostrar habilidade no esporte que mostra como a África está enraizada na cultura brasileira. Preconceito aqui não tem vez. Meninas gingam junto com os meninos. Tem os pequenininhos e os mais crescidos, todos embalados pelo mesmo ritmo. Eu comecei com esse projeto já faz três anos, aqui nós estamos há oito meses e surgiu da vontade, necessidade dessas crianças terem um meio de ocupação. Elas vêm, elas têm o lado lúdico, o lado criança recreativo, o lado cultura e elas vêm aqui para aprender a arte da capoeira e os seus fundamentos. Então ela tem mais a aprender ocupando o seu tempo, o dia a dia de cada um. E pelo jeito sairão daqui professores de capoeira. O Gabriel, por exemplo, mesmo um pouco tímido, ele falou com a nossa equipe. Por que você escolheu treinar a capoeira? Porque eu gostei muito. Achei bom. E qual que é a sua intenção? Ser, quem sabe, um profissional da capoeira? Sim. Eu quero ser mestre. E o seu desempenho na escola, na sua casa, melhorou depois que você começou a treinar? Melhorou. Muito. E tem que melhorar mesmo. Um bom desempenho na escola e na família é cobrado de perto pelo professor. Eles aqui têm uma meta, eles têm que ser disciplinados. Na escola eles têm que ter boas notas para participar da capoeira. E o fundamental também é a mãe participar junto conosco, né? A interação junto com os filhos com a capoeira. Porque elas estão passando para mim. Os filhos vão bem na escola, vão bem na casa. Não adianta a criança ser bom capoeira e não ser um bom filho, não ter responsabilidade nenhuma com a família, né? Então a gente cobra muito, eu cobro muito isso aí. A disciplina, a cidadania com eles. Porque deles serão o futuro das nossas crianças, né? Então a gente está cobrando isso aí e imponhando o caminho certo, né? E para aquela criança que está assistindo, aquele pai que interessa em colocar a criança numa aula, tem vaga ainda? Tem como? Sim, a criança pode estar vindo aqui de terça e quinta, começa às 18 horas e 40 minutos, vai até às 20 horas e 30. E a gente está trabalhando com as crianças de 6 a 14 anos. Tem vaga, os pais podem estar vindo procurar a capoeira aqui no Domingos Neves, no Salão Domingos Neves. Não vai ser cobrado nada. Só vou cobrar bastante disciplina, né? As crianças têm que ser disciplinadas. E é um esporte que trabalha todo o lado, todo o lado cultural, o lado esportivo e a recriação, né? Que a criança aprende brincando. E a aula continua com a certeza de que eles compartilham coisas boas, praticando esporte e aprendendo lições de vida. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.